Gente, vamos ao que interessa, é meu aniversário. É isso. Quem trouxe presente? Eu. Eu. Trouxe minha mãe. Trouxe minha mãe. Não! Minha mãe trouxe... Não, minha mãe. Mentira! Minha mãe trouxe presente... Mentira! Dona Angélica! Dona Angélica! Dona Angélica! Vem, 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 vem. Oferenda. Dona Angélica... Fala aqui no microfone. Obrigado, meu amor. Fala no microfone, fala no microfone. Olha ele se mexendo todo, tentando pegar as coisas. Agora você vai ver o que é batida. Que isso, irmão! Que isso, irmão! Caraca, duas garrafas de batida! Mais de 100 reais foi investido nessa brincadeira. Que isso, é? Batida do primo! Cara, isso deve ser bom pra caralho. O teu primo! É bom? Onde é que você comprou? Nilópolis. Nilópolis? Que isso, cara. Vai lá. Tá vendo que tem gente que gosta de você? Eu gosto de você. Abri! 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 Valeu, valeu! Quero o bebê! Quero! Eu quero aniversário todo dia. E nem outro presente. Você trouxe um presente também, né? Cadê o presente que eu trouxe? Caralho! Ah! Já mandei pra Copacabana, mas botei no Lumbia! Meu irmão veio aqui e já sumiu! Que isso, irmão! Esse é um whiskyzinho... Batata Pringles! É um whisky que você nunca mais vai esquecer. É o melhor whisky que você vai tomar na sua vida. O que é isso? É o melhor whisky que você vai tomar na sua vida. Sério? É um bagulho de fote. Sério aqui demais, cara. Tô duro! Vem fazer uma competição do whisky. Tô duro! Essa é a melhor festa que eu já fui na minha vida! É a melhor festa que eu já fui na vida! Caralho! Meu Deus! Tô duro! Esse whisky que eu quero que você esconda do teu alho! É! É a minha ganha do magal! Mil pessoas, hein? Batemos mil pessoas já! Ó, obrigado, chat! A gente quer trazer vocês pra festa, não só hoje, que vai ser esse programa, como quem quiser ir depois... Pode avisar, gente, que vai ser? Vai de Anna... Sabe quem faz a lista das pessoas que não podem ir? Talvez não... Vamos, vamos! Não pode ir na festa! Não falo isso, não! Kanye West... Kanye West, você tá fazendo uns tweets meio pesados, tá? Aqui não! Aqui você não vai, não! Feira de São Cristóvão, você não vai, não! Mas sério, chat, quem quiser, vai lá, Joey, manda! As... Ponce horas... As... Ponce... As ponce horas! O Rush falou que eles ficam falando onze e fala ponce todo dia. Que horas são? Ponce e meia! Não, não, não! Qual é, cara? Qual é, cara? As ponce horas da noite começa na Feira de São Cristóvão, procure um frango de um metro e oitenta. É isso! Mas é o frango é o sinal pra achar o lugar que a gente fica com o nosso canal que é. É só entrar na rua do frango. A amiga do doutor, a Rogério Haceni, ela me perguntou... Ela vai hoje, a Rogério Haceni? Ela vai? Vai, vai, vai! A Rogério Haceni! Para com isso, Heloísa, eu conheci ela lá no show do Forlã, foi muito maneiro. Que legal! Forlã? Do Forlã! Até hoje eu consegui falar, mano, do Forlã! Eu esqueci como é que tá... O Magal fica implicando com a dicção dos outros, né? Chate! Primeiramente, Exu Pitu de latinha, vinte e dois reais pro Ponce comprar uma latinha de Pitu. Vai tomar Pitu hoje? Tá bom, tá bom. Dois meses, Artuzico, Silver, boa noite a todos, a era da censura começou, já tomei bloco do Magal no Insta. Faz o L, irmão, faz o L! Foi no meu post cristão sobre perdoar, eu bloqueei uns quatro. Não zoa o Magal quando ele tá falando de Deus, tá? Não zoa, não zoa. Hoje o Magal no bar, antes daqui, ele tentou converter o Totoro. Ele tava quase lá. Ele chegou e falou assim, Totoro, Deus é tipo o Ganondorf. Falei que Deus era Zelda e o Diabo era Ganondorf. Aí o Totoro falou, sério? Aí o Totoro falou, é, e a Ocarina é oração. Aí tu convence muita gente mesmo. É oração do termo. Pô, teve um cara no meu Instagram que falou assim, pô... Me sentiu na igreja bola de neve. Eu postei um sólido do Brochada que eu tava aqui. Aí o cara fez um textão, falou assim, caralho, eu era fã de vocês, não sei o que, o Magal me bloqueou. Pô, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, foda-se, é bloqueio também. Eu sempre faço isso. O amigo do meu amigo é meu inimigo. Cara, foda que... Literalmente... Ó, Piruzinho Fino dou mil reais argentinos, mil reais. Ele mora na Argentina. Caralho, ele tá morando na Argentina, ele trabalha pra gente. Graças a Deus. Caralho, ele mora... O cara mora na Argentina há um mês, cara. Há um mês. É o Piruzinho, é o Piruzinho. Piruzinho está convidado pra todos os episódios aqui, quando voltar da Argentina. Tá assim, é meu amigo, meu amigo. Milzão pra compensar a minha ausência no Ponce de Deus. Obrigado. Mil dólares. Mil reais é vinte. É trinta reais. É trinta reais. Não, é trinta reais. Quanto a... Vinte e pouco. Quanto que é... Eu tô pra ser lá. Eu sou econômico. Imaginando o uísque, não do dólar. Ó, ó. Quem bebe uísque sabe a cotação das coisas. Que isso, cara. Cara, sabe. Vinte reais. Vinte reais. Caralho. Viu, Piruzinho Fino? Vai tomar no seu cú. Vendeu tua alma por vinte reais. Aí é foda. Ó, queria... Eu tava te defendendo aqui, mas aí é foda. Quem tá...